O tio Cleo Baldo começou a trabalhar como voluntária 40 anos atrás, quando chegou de Minas Gerais à capital goiana. Hoje em dia, ele faz a doação de quase 5 mil marmitas por mês nas ruas da cidade. Comecei no hospital do câncer, levamos mingau, depois passamos a levar, e sempre eu trabalhei pão com carne, aí depois eu trabalhei com comida mesmo, arroz, feijão e carne, sabe? O pessoal, é o que o pessoal, em situação de rua, gosta, né? Adultos, crianças, idosos, famílias inteiras recebem a ajuda dos voluntários. Sair muito feliz, porque é uma coisa muito boa. Ajuda, senhora? Demais da conta. A comida também é entregue em centros de acolhimento, onde o trabalho é totalmente voluntário. E quando chega a época do frio, os abrigos ficam lotados. A procura aumenta muito, em função de que na rua passa frio, né? Nós já tivemos casos de pessoas que vêem óbito por questão de frio mesmo, a friagem. Dormiu embriagado, não percebeu quando amanheceu o dia. Isso já tem alguns anos, mas já aconteceu. E o inverno já chegou e vai até o dia 22 de setembro. E nessas noites geladas, receber um cobertor, um prato de comida, é muito mais que um gesto de solidariedade, é um gesto de amor. E pra esse pessoal aqui, o que não falta é amor, não é, Maíla? Não, não falta amor, não falta boa vontade, não falta carinho. Nós da equipe Tio Cleobaldo, nós estamos toda quarta e domingo nas ruas, ajudamos, apoiamos outros grupos, somos multiplicadores do bem, sempre deixamos o nosso convite em aberto para as pessoas que têm vontade, né? De ajudar o próximo, vir para a rua com a gente, para ver o tanto que é bom e maravilhoso essas crianças, essas famílias que estão na rua, que a gente faz questão de ajudar sempre que pode. A instituição do seu Cleobaldo acolhe aqueles que mais precisam de ajuda, da Via Natural de Gandu, na Bahia. Ele veio para a Goiânia para buscar uma vida melhor, mas acabou assaltado, levou quatro tiros e perdeu tudo o que tinha. Eu juntei um dinheiro e vim, porque fiquei sabendo que aqui vende roupa barata. Aí eu vim comprar roupa para a minha esposa revender na Bahia e eu ficar aqui juntando mais dinheiro com o serviço. Aí aconteceu de eu ser assaltado e ter levado todo o meu dinheiro, documento e tudo. Bruno recebe ajuda há três anos. Nestas fotos, ele recebe o tratamento dos voluntários. Ele tem ferimentos na perna por causa de uma bactéria e luta todos os dias contra o vício do álcool. Tenho três semanas e alguns dias que eu não bebo mais de forma nenhuma. Me deram bebida na minha mão e eu não quis, eu peguei e entreguei de volta. Lutando para tirar meus documentos novamente e voltar a trabalhar. Tchau, tchau.